O Tempo Integral em Chopinzinho atende 257 crianças e oferta 15 oficinas. Entre elas, aula de inglês, espanhol, literatura, teatro, música, dança, jogos de mesa e artesanato. É disponibilizado todo o material aos professores. Cada educando confecciona o que gosta. São inúmeros trabalhos. Algumas produções são reaproveitamento de matéria-prima. As oficinas pedagógicas são obrigatórias e eles aprendem com atividades lúdicas. As outras, eles fazem por afinidade. O Tempo Integral de Chopinzinho tem centro próprio. Isso trouxe economia de tempo e de materiais. Cada professor é destinado para uma sala. Então nós temos economia de tempo do professor, que não precisa ficar carregando aquele monte de material para as salas. E também disponibilizamos o espaço adequado. Cada oficina no seu espaço, as crianças vão até as oficinas e desenvolvem as suas atividades. Cada escola tinha seu tempo integral e não funcionava de maneira satisfatória. Foi assim que o poder público resolveu reestruturar este espaço e transformar no Centro Municipal de Educação Integral de Chopinzinho. São professores qualificados para cada uma das áreas e com isso nós conseguimos melhorar muito as oficinas que são ofertadas. Antes nós tínhamos cada escola com a sua estrutura ofertando o tempo integral. Agora nós temos um espaço único que foi preparado e pensado para isso. Para ampliar as vagas e atender mais crianças, o Centro de Educação Integral será ampliado. O terreno já está sendo preparado. Serão cinco salas novas, com recursos vindos do governo federal, 500 mil. Temos um convênio com o FNDE, já foi assinado, já temos uma empresa contratada que irá executar a obra. Nos próximos dias estará iniciando e nós queremos que para o próximo ano letivo já esteja concluído para receber esses alunos. Todas aquelas instituições de ensino que ampliaram a jornada escolar de seus estudantes, trazendo novas disciplinas para o currículo escolar, oferecem uma educação que almeja construir adultos mais autônomos e críticos. As unidades de ensino que adotam esse modelo transformam a vida de seus estudantes. Essa educação que já foi vista apenas como uma forma de permitir que seus pais e mães que trabalhavam o dia todo tivessem um local seguro para deixar seus filhos, hoje é tida como fundamental e transformadora.